Cabeçudinho, se liga nessa oportunidade aqui, eu comecei o meu primeiro grupo de WhatsApp para apostas esportivas, isso mesmo. Imagine você vai receber de forma gratuita os meus melhores palpites no WhatsApp, isso mesmo. Eu nunca tive um grupo no WhatsApp, meu grupo sempre foi no Telegram e depois de tanto vocês pedirem, ele tá disponível de forma gratuita. É só clicar aqui na descrição desse vídeo, você já vai entrar direto no grupo e aí durante o dia eu vou me comunicando com vocês e vou mandando os melhores palpites no WhatsApp. Então clica aqui abaixo, já entra no meu grupo no WhatsApp para poder receber os melhores palpites. Para essa sexta-feira, dois jogos da Eurocopa, um jogo da Copa América, um jogo da Série B, eu vou deixar o palpite gratuito no jogo de Portugal contra a França. Cara, esse jogo vai ser sensacional. É Mbappé contra Cristiano Ronaldo. E aí, quem é que passa? Deixa o seu comentário aqui que eu quero saber, só que eu vou deixar um palpite gratuito para vocês nesse jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve que estamos pertinho dos 100 mil inscritos, sem muita conversa, direto às análises dos jogos desta sexta. Vamos começar com o jogo de Série B, porque temos um contra que alvinegro, o Ceará contra a equipe do Santos. O Santos que é o segundo colocado da Série B, um ponto atrás do Havaí, o Ceará é o nono colocado com 19 pontos. Mas observe que interessante, do 11º colocado, que é o Grêmio no Horizontino, para o Santos, que é o segundo, são apenas 3 pontos de diferença. É algo que tem acontecido aí com bastante frequência, Campeonato Brasileiro e Série A bastante equilibrado. O que é que eu tenho visto aí muito nessa Série B, um padrão, é o padrão de under goals, o padrão de sair poucos gols nos jogos. Inclusive, isso está bem presente aqui no time do Santos, menos de 2.5 gols nas últimas 4 partidas, menos de 3.5 gols nas últimas 4 partidas. Ambas não marcam nas últimas 4 partidas e menos de 3.5 gols em 80% dos jogos do Santos. É justamente aqui que eu vou trabalhar com vocês, menos de 3.5 gols. A odd é relativamente baixa? É. Porém, é interessante para você trabalhar com outros jogos de forma múltipla, beleza? Então, jogo aí do Ceará contra a equipe do Santos, a minha análise, menos de 3.5 gols no jogo. Vamos ao nosso segundo jogo, jogo que vale vaga para a semifinal da Copa América. É isso mesmo, gente. Venezuela contra Canadá. Quem diria, né? Galera, últimos jogos aqui. Vamos pegar o time da Venezuela. 3x0 em cima da Jamaica, 1x0 em cima do México e 2x1 em cima do Equador. Estou com a mão assim, mas é porque está doendo a cabeça demais, 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 demais. E aqui, o time do Canadá. Tivemos um 0x0, 1x0 e 2x0 contra a Argentina. Cabeçudo. Agora, o cabeçudo está fazendo juiz ao apelido mesmo, porque está doendo a cabeça. Imagine um remédio para poder curar essa dor de cabeça aqui. Tem que ser grande. Galera, Venezuela contra Canadá. Qual é a minha análise para esse jogo? Um jogo um pouco mais aberto, jogo de quarta e de final, jogo que vale vaga, jogo único, eliminatório. Então, se você tem um golzinho ali acontecendo no primeiro tempo, grande chance de sair mais um gol. Porque uma das equipes vai ter que jogar mais aberta, buscando o resultado. Já aqui, é jogo, é eliminatório. Galera, a minha análise para esse jogo é mais de 1.5 gols com a odd de 1.44. 44% de lucro para ter mais do que um gol nesse jogo de Venezuela contra o Canadá. Tem me agradado muito o time da Venezuela, o jeito que jogou a primeira fase. Mas o time do Canadá também é um time bom. É um time que tem ali alguns jogadores jogando na Europa. Time interessante, tá? Então, Venezuela contra o Canadá. A minha análise é mais de 1.5 gols. Vamos agora de Eurocopa, porque temos Espanha jogando contra a anfitriã Alemanha. A Espanha venceu os últimos seis jogos, marcou um ou mais gols nos últimos seis jogos e não perdeu nenhum deles. Teve pelo menos um golzinho no primeiro tempo, nas últimas cinco partidas. A Alemanha não perdeu nos últimos seis, venceu o segundo tempo nos últimos cinco. Mais de 1.5 gols na partida nos últimos cinco. Menos de 3.5 gols nos últimos três. Galera, mais um jogo aí eliminatório. Grande jogo da anfitriã Alemanha. Mercado de gols tá interessante, tá? Odd 1.33 para poder sair mais do que um gol nesse jogo. Jogo aí de Espanha contra a Alemanha. Dois times que atacam bastante. Dois times que tem se renovado aí. A minha análise para esse jogo é mais de 1.5 gols. Pensei até em trabalhar aqui. Um Alemanha vence, empate anula. Observe como esse jogo tá tão equilibrado que a odd é igual para o empate anula. Tanto Espanha quanto a Alemanha pagando 1.83 no empate anula. Ou seja, se a Alemanha vence, empate anula a odd 1.83. Do mesmo jeito a Espanha também. Mas a minha análise para esse jogo é um jogo com gols. Mais de 1.5 gols para esse jogo da Eurocopa. Vamos à análise do nosso quarto jogo. Porque temos Portugal contra a seleção da França. Para mim disparado o melhor jogo dessa sexta-feira. Galera, Portugal menos de 3.5 gols nas últimas seis partidas. França também menos de 3.5 gols nas últimas seis partidas. França menos de 2.5 gols nas últimas cinco. A França que foi um time de pouquíssimos gols nessa Eurocopa. Repara aqui. 1x0 ganhou da Bélgica. Empatou com a Polônia de 1x1. Empatou com a Holanda em 0x0. E ganhou da Áustria de 1x0. Apenas um dos jogos da França teve mais do que um gol. Todos tiveram menos que 2.5 gols. Temos um padrão aqui. Diferentemente da equipe de Portugal. Que teve uma média alta de gols. 3x0 contra a Eslovênia. 2x0 perdeu para a Geórgia. 3x0 meteu na Turquia. E ganhou da República Tcheca por 2x1. Então temos aí. Em todos os jogos bateu acima de 1.5 gols. Em apenas um dos jogos que não bateu mais de 2.5. Temos um confronto aí. De um time de uma boa média de gols. Contra um time de uma média muito fraca de gols. Eu sinceramente vou preferir evitar tanto o mercado de back de Vitória. Quanto o mercado de gols para essa partida. Porque não temos um padrão para as duas equipes. Então o que é que eu quero trabalhar aqui? Mercados especiais. O primeiro deles. Mercado de escanteios. As duas equipes com a média alta de cantos na competição. Então vou trabalhar aqui com a linha mínima de mais de 7.5. Vou juntar com o mercado de cartões. Para poder sair mais do que 2 cartões no jogo, galera. Um jogo pegado, eliminatória. De duas das melhores seleções do mundo. Mais de 2 cartões. É uma ótima linha para a gente poder trabalhar. Olha aqui o que é que deu. Uma odd 1.59. Isso mesmo. Odd 1.31. De mais de 7 escanteios. Juntamente com uma odd de mais de 2.5 cartões. Temos uma odd aqui 1.59. Para poder trabalhar nesse jogo de Portugal contra a França. Você deixou a sua opinião lá no início do vídeo. O que você acha que leva? Cristiano Ronaldo ou Mbappé? Você acha que um dos dois marca gol? Também é uma outra boa operação aí. Palpite gratuito na tela para vocês. Jogo Portugal contra a França. Jogo que vale vaga para a semifinal da Eurocopa. Trabalhei aqui dois mercados especiais. Trabalhei o mercado de escanteios. Mais de 7.5 cantos. Essa competição que está com a média altíssima de escanteios. Para ser uma competição entre seleções. E tanto Portugal quanto França está com a média acima de 7 cantos. E trabalhei aqui mais de 2.5 cartões para um jogo eliminatório que vale vaga para a semifinal. Tem valor demais. Juntando aqui as duas operações. Odd 1.59. Trabalhei com duas unidades. 2 mil para um retorno de quase 3.200 reais. 3.196 reais. Galera, tem valor demais. Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O meu primeiro grupo de WhatsApp de apostas esportivas. Eu nunca tive um grupo de WhatsApp. Os meus grupos sempre foram no Telegram. E pela primeira vez eu vou deixar aqui para vocês. Um grupo de WhatsApp para vocês entrarem e receberem os melhores palpites. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje trouxe para vocês os jogos desta sexta-feira. Dois jogos incríveis da Eurocopa. Temos Espanha e Alemanha. Portugal e França. Temos o jogo da Venezuela pela Copa América. E também o jogo do Santos pela Série B. Trouxe as análises de todos esses jogos. E ainda deixei um palpite gratuito para vocês. Valeu galera. Gratidão pelo seu tempo. Pela sua paciência. Pela sua audiência. Tamo junto. E hoje vai dar clima. Pedro Feitosa.